Música Olá amigo e amiga do programa Ondas da Paz. Estamos aqui de volta para o nosso programa, nosso encontro semanal, onde nós conversamos sobre espiritismo, espiritualidade, cultura da paz, no nosso encontro aqui no programa Ondas da Paz. Hoje, para estar conosco e conversar sobre a visualização curativa, o nosso amigo Sheldon Menezes, daqui a pouco com o nosso bate-papo sobre esse tema tão interessante. Agora, nós vamos à nossa mensagem de hoje. Música 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 Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo, como eu falei no início do programa. Estamos aqui com o nosso amigo Sheldon Menezes para conversar sobre a visualização curativa, que está completando 10 anos de atividade aqui no Centro Espírita Harmonia. Sheldon, como é que foi essa jornada, como é que foi essa jornada, como é que foi essa jornada, se você pudesse fazer um resumo desses 10 anos do trabalho de visualização curativa aqui no Centro Harmonia, o que você poderia falar para a gente? A visualização curativa, como você falou, começou há 10 anos, foi uma ideia trazida pelos espíritos para a Adenauer, e a Adenauer convidou uma colega, a Márcia, para implantar essa atividade. Então, fazemos parte dessa atividade, 8 ou 10 pessoas, e o grupo foi se formando. Eu entrei logo 3 ou 4 meses depois, fazemos atividade, começou a ser divulgada, e até hoje o objetivo é atender pessoas com problemas de ordem física e psicológica. O movimento foi crescendo, as pessoas foram buscando, conhecendo a atividade, e pela importância dela, hoje nós completamos não só 10 anos, mas mais de 3 mil pessoas que já foram atendidas. 3 mil atendimentos. 3 mil atendimentos, e cada atendimento, na verdade, cada pessoa faz no mínimo 10 sessões, são 10 sextas-feiras. Então, é uma longa caminhada, e a gente tem tido muito boas respostas, a equipe espiritual atendendo as pessoas que buscam essa casa. Fazer um parêntese em relação a essa questão da atividade de cura nos centros espíritas. Tem muita gente que associa o centro espírita a um pronto-socorro, a um hospital, de fato se dirige ao centro espírita nessa busca de um tratamento espiritual, ou mesmo um tratamento de saúde. Os centros espíritas, na sua visão, na sua prática e como médicos, devem mesmo assumir esse lugar, ocupar esse espaço que teoricamente deveria ser resolvido pela medicina tradicional? Sim, ele pode fazer isso desde que haja com muita responsabilidade. No nosso trabalho, por exemplo, as pessoas que adentram o trabalho, eles participam de uma entrevista e tem uma orientação, não só feita na comunicação inicial, na orientação inicial, como um papel onde ele lê e leva para casa, informando que se a pessoa faz algum tipo de tratamento médico ou psicológico, deve ser mantido esse tratamento. O tratamento espiritual não deve ser substituto, deve ser sempre, a gente deve pensar sempre como complementar ou suplementar, mas jamais substituir um pelo outro. Nós somos espíritos, sim, mas nós estamos encarnados, existem problemas que precisam ser resolvidos, resolvidos do ponto de vista médico. Ao mesmo tempo, nós sabemos que somos espíritos, que somos feitos de energia e esse atendimento, esse tratamento, eles se completam. Independente da resolutividade, do responsável pela resolução, que a gente acredita sempre ser o próprio paciente, a sua busca pela sua cura, principalmente os centros espíritas, os espíritos não estão interessados em receberem, os espíritos não estão interessados em receber as glórias por qualquer atendimento. O objetivo é auxiliar, e isso basta. Ele sendo tratado, sendo curado, é o que importa. A questão que acontece também é porque, vamos dizer, o tratamento espírita, o tratamento espiritual, normalmente ele é gratuito e deve ser. E o tratamento médico, ele é cobrado, como também deve ser, quando não se tratar de saúde pública. Porque aí já deveria ser, se o nosso país tivesse bem resolvido essa questão da saúde pública, muita gente não precisaria gastar tanto com o tratamento médico. Então, de certo modo, isso termina atraindo algumas pessoas até por uma questão de, que, poxa, eu não tenho condição de ser tratado, não tenho como desembolsar, e algumas procuram com esse objetivo. Aí que talvez entre uma proposta de trabalho sério, né? A direção espiritual do trabalho, nesse sentido, faz toda a diferença, né? Faz. Faz. E nós temos, como uma das características do trabalho, que foi acontecendo naturalmente, mas nós temos vários profissionais da área de saúde, fazendo parte do trabalho, da visualização curativa. Então, isso dá um tom da importância dos tratamentos, cada um seguir o seu segmento. Então, nós temos médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, que fazem parte da visualização curativa, que realizam suas atividades fora do centro. E isso é mantido respeitado. A gente sempre diz que é importante que existam profissionais da área médica, porque eles têm uma visão médica do espiritual. E têm uma visão espiritual da parte de saúde. Então, para as pessoas que trabalham, também é algo que agrega muito. É muito importante ter esse outro lado, né? Charles, você diria que existe uma diferença entre uma cura física e cura espiritual? Existe? É possível a gente fazer essa distinção entre um tipo de cura e outro? Ou essa visão já dividida, já não cabe mais? Ainda é possível fazer essa divisão, porque as próprias pessoas fazem. Então, aquelas pessoas que... a gente poderia dizer que as pessoas que buscam um tratamento físico, elas por si só já se definiram como... em busca desse tipo de tratamento. Assim como as pessoas que buscam um centro espírita, o fazem na procura de um tratamento espiritual. Mas, se nós levarmos em consideração que nós somos espíritos, todos os tratamentos, eles são espirituais. Porque nós somos espíritos, nós somos espíritos imortais, que atravessamos encarnações, as doenças, são necessidades de aprendizagem. Então, no fundo, a gente tem um embasamento espiritual, mesmo sendo um problema que se manifeste no corpo físico. Então, nós poderíamos dizer que a doença, o que os espíritos trazem, que a doença é a manifestação de uma necessidade impressa no perispírito. Sim. Então, isso seria uma doença, de certa forma, espiritual, um problema espiritual e um tratamento espiritual. No fundo, né? Essa aqui é a questão, né? No fundo, todas as doenças provêm do espírito. Sim. Mesmo quando a gente está resfriado, que é causado por um agente externo, uma bactéria, um vírus, você pegou esse vírus, pegou essa bactéria, porque estava pré-disposto, estava com o campo aberto no sistema imunológico. Isso. E esse sistema imunológico reflete um sistema emocional que reflete a base, que é o espírito. A ordem seria essa por aí? Seria essa. Claro que a gente não pode, a cada evento da nossa vida, parar e refletir. Mas, principalmente, aqueles problemas que nos marcam, ou que são repetitivos, a pessoa que tem resfriado, passa um, dois, três dias, recupera, segue a vida, todas as vezes não tem nem tempo de parar, o que deveria fazer, mas não tem tempo. Mas aquela pessoa que o tempo todo está resfriada, isso tem alguma simbologia. Ela precisa refletir o que está acontecendo. Claro, a imunologia está baixa, por que está baixa? É estresse, é excesso de trabalho? Então, isso tudo precisa ser repensado. Qual é o tipo de problema campeão de audiência no trabalho de cura de vocês? Evidentemente, deve ter alguma patologia que se destaque. Qual é essa patologia? É o que a gente costuma dizer que é a doença do final do século XX e início do século XXI, que é a depressão. Muitas pessoas buscam centro com depressão e outros problemas de ordem psicológica também, mas também tumores, problemas ortopédicos, mas a depressão é, sem dúvida, a causa mais frequente de busca. Quer dizer, muitas procuram e muitas são trazidas também, porque eles estão em um estado de depressão que provavelmente não tem nem condição de chegar aqui. Nós já atendemos pessoas que chegaram carregadas pelos familiares, que eles não se sentiam em condições de andar. E para surpresa nossa, às vezes, depois de uma, duas sextas-feiras, a pessoa já vem, já percebe a melhora, já caminha com as próprias pernas, já encontra uma motivação. E isso é muito importante. Transtornos psíquicos mais sérios, digamos assim, pessoas que estão sofrendo de transtorno no nível até de não se controlar. Digamos assim, para o nosso amigo e amiga, o louco clássico. Hoje essa palavra está até meio em desuso. A gente usa a palavra louco mais até no prejorativo para outras coisas do que propriamente para o doente, porque a loucura hoje ficou meio difusa. Você tem transtorno disso, daquilo, daquilo outro, tem tanto nome de tanto problema psíquico que você nem sabe mais o que é até lá. Mas aquele louco de camisa de força, etc. Vocês já fizeram algum atendimento de pacientes nesse estágio? Olha, nós, como nós trabalhamos, a atividade realizada em conjunto, e são 70, 80 pessoas que participam, essas pessoas, elas conseguem adentrar o trabalho depois de um controle, porque essas pessoas precisam de um controle medicamentoso, para que se permitam sentar, ouvir e participar dessa atividade, até para elas absorverem. Até lá um familiar pode fazer por ela. Então elas estão medicadas, estão mais, digamos assim, socializadas, sociabilizadas, né? Então elas conseguem frequentar, ouvir e absorver melhor. Eu tenho informação que no trabalho de vocês, vocês utilizam... O indivíduo fica deitado com férias? Isso, algumas pessoas deitadas, como o salão, como a busca, o número de pessoas que procuram é muito grande, apesar do salão ser grande, não há espaço para todas as pessoas deitarem. Mas a abordagem de vocês é nesse sentido, vocês desejariam ter esse espaço para que as pessoas pudessem receber o tratamento deitado? Há alguma explicação, alguma motivação para que esse atendimento energético ocorra com o indivíduo deitado, já que muitas casas espíritas fazem com o indivíduo sentado, ou até mesmo de pé? Isso. Isso tem alguma motivação? Na verdade é para facilitar o relaxamento. Não há uma intenção específica com isso. Sentar ou deitado em pé, o tratamento ocorreria da mesma forma. Mas é para que a pessoa possa, como é feita uma condução, uma visualização, enquanto os passes são dados, a pessoa vai ouvindo uma meditação, uma espécie de meditação, que vai fazendo com que elas relaxem. Claro que se elas estiverem deitadas, esse relaxamento vai se dando de uma forma mais tranquila. Mas nós procuramos acomodá-las também de forma confortável, sentada, com a almofada, para que elas possam relaxar. Então o objetivo central do deitar é conduzir a um maior estado de relaxamento? Sim, exatamente. Dentro da abordagem terapêutica desse trabalho, que tem as suas características, e para o pessoal que está nos assistindo, a sequência básica do trabalho que se dá, como seria? As pessoas marcam uma entrevista e são atendidas no atendimento fraterno pelo Centro Espírita. Elas marcam, vêm, e os entrevistadores, então, se acharem conveniente, se acharem uma indicação, eles encaminham para a sexta-feira. Na sexta-feira, as pessoas participam de uma orientação inicial, toda a orientação do trabalho, como das necessidades, dos objetivos, de como ele se dá, digamos assim, a logística do trabalho. E o trabalho, então, acontece em dez sextas-feiras, onde existe uma palestra, sempre envolvendo temas da área de saúde. E, posteriormente, eles passam para o outro salão, onde nós as acomodamos, e é feita uma espécie de uma meditação, como eu falei, e os passos são dados. Em um determinado momento do tratamento, essas pessoas recebem um chamado passe prolongado, onde elas ficam com o médium por um tempo maior, 20, 30 minutos, recebendo um passe. Ok. Então, a questão da palestra é importante para que o indivíduo tenha não só, digamos assim, a cura do corpo, entre aspas, mas que ele possa também entender e compreender os mecanismos que talvez até possam ter levado ele a essa situação, que esse aqui é o ponto. Tirar o indivíduo da possibilidade até de uma recaída, digamos assim. Exatamente. Porque se a pessoa vem e melhora, e ela não compreende o processo pelo qual ela atravessou, ela está fadada a repetir o mesmo processo ou outro, na verdade, que seja diferente, mas tem o mesmo objetivo. E a palestra também serve para que as pessoas vão se harmonizando, porque chegam de todos os lugares, de todas as formas, é trânsito, é conhecimento, é trabalho, então elas vão ouvindo, vão serenando, vão se harmonizando e podem entrar no salão já com uma outra vibração. Já um primeiro estágio, digamos assim. Já, sim, importantíssimo. Uma câmara de descompressão, uma descomprimisa e tal já... E algumas pessoas que chegam, querem entrar para a segunda parte, chegar na segunda parte, e houve orientação espiritual que não permitisse, porque a palestra é parte fundamental do tratamento. Então, existe um certo rigor com o horário para que as pessoas cheguem no horário certo para participar. Qualquer pessoa pode procurar esse trabalho se está sentindo realmente uma dificuldade, seja ela qual for, emocional, psicológica, física, não existe algum tipo de restrição? Não. A única restrição são crianças que não fiquem deitadas ou sentadas por um período de 50 minutos, porque elas poderiam atrapalhar todo o andamento do atendimento. Aí os pais podem fazer por elas. Mas, independente, se as crianças ficam e muitas crianças participam, chegam tranquilas, a própria espiritualidade bota para elas relaxarem, algumas dormem, ficam tranquilas, então não há qualquer impedimento. Algum caso curioso, assim, que você lembra, digno de registro, assim, ao longo desses 10 anos de trabalho? São muitos, muitos casos. Pacientes que participaram do tratamento e que tinham diagnóstico de tumor, e que comprovadamente os exames mostraram a ausência deles, que os médicos não entenderam, enfim. E nesse particular você é praticamente tranquilo, né? Porque você ia dar à médica, então não precisa se surpreender. Absolutamente. Embora não há, sim, quer dizer, o fato de você colocar que há médicos, mas isso não é uma condição para se participar como voluntário já do trabalho. Não, não, de fato. É um processo natural que você falou que foi atraindo profissionais da área de saúde, mas isso dá uma chancela, evidentemente, que dá uma chancela para aquelas pessoas que participam, mas não é uma condição, não é? Ah, exato. Para aqueles que querem se envolver como voluntários na atividade. Sim, sim. O importante é que nós, aí sim, existe um pré-requisito, que é ter feito o curso básico, então compreender a filosofia da instituição, ter feito o curso de passe na casa também, para depois adentrar. O que acaba acontecendo com as pessoas da área médica é que elas estão acostumadas a atender pessoas com problemas de saúde. Então, essas pessoas trabalham com passe, trabalham com energia e realizam atendimento, então, de certa forma, isso acaba facilitando, mas a maioria dos trabalhadores não é de profissionais da área de saúde. Pois é, esse tema da cura é um tema muito fascinante, acho que com certeza nós vamos desdobrar esse tema em outras oportunidades aqui, porque os nossos amigos e amigas que assistem esse programa com certeza têm muitas dúvidas. E eu queria até convidar você que assiste o programa, você pode entrar no nosso site e fazer a sua pergunta, colocar o seu questionamento, você entra no Fale Conosco, no nosso site que é o www.tvharmonia.org.br e você pode mandar o seu e-mail com sua pergunta, enche o formulário, pode sugerir temas para o nosso programa Ondas da Paz e será sempre muito bem-vindo, tanto o seu questionamento quanto as suas sugestões. Se você quiser mandar um alô para os nossos amigos e se despedir, fique à vontade. Gostaria de apenas encerrar trazendo um ponto importante. As pessoas pensam que às vezes a doença é a causa de tudo, a doença na verdade é a consequência. Todos os atendimentos, os tratamentos que nós fazemos da área médica ou da área espiritual, ela deve servir para que a pessoa compreenda por que está passando por isso. A doença é apenas um sinal de que algo precisa ser corrigido, que algo precisa ser melhorado, algo precisa ser integrado ao ser, para que esses problemas não aconteçam. A doença é sempre um convite a uma transformação. E é preciso que as pessoas se conheçam, conheçam as suas ações, seus sentimentos, seus pensamentos, as suas reações. E o porquê dessas doenças acontecerem, serem honestas consigo próprios, porque a doença é muito honesta com a pessoa. E para que ela se transforme, sempre, sempre. E para que ela se transforme, não mereçam mais passar por essa situação. Ok, o convite está feito e a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui conosco. e estaremos de volta conversando mais sobre esses temas. Já temos a sugestão para fazer o programa sobre o seu livro, que você recente me psicografou. E a gente poderá estar aqui de volta e junto com você, que sempre prestigia o nosso programa. Até o nosso próximo encontro. Fique em paz. Fique em paz.